E aí eu, seus motapokas onde é que pensam que vão? Achavam que vinham pra aqui pra perder este show Ouçam este som, prestem atenção DPM é só malucos, um gajo aqui até perde a noção Eu vim, parti cabeças, quero ver braços no ar Pescoços a estalar, canta-se tibérios de cantar Tança-se tibérios de dançar, fuma, bebe, grega-se, beijo e gregar Eu quero ouvir barulho até o task fechar De Nova Gaia para os quatro cantos do mundo Planta em meu trabalho, agora mostro-vos o fruto A rap além fronteiras, como o grafo na cidade Vigens a dar o corte, breakas e levam comunidade Tu se é bem-vinda onde se foge a patrulhas Cuidado com quem andas, cuidado como atuas Terrorismo sónico, 2001 é lei das ruas E se queres ficar marcado, freak-dad com nove agulhas Se é isto que procuras, finalmente encontraste Um vasco leste de gamas com temas de contraste Se ainda não reparaste, tem Nova Gaia no ataque Pronto para te dar capote em qualquer vertente da arca Sinto o kick, son, sinto o snare, kid Check off, load, este MC, I know you like it Está fixe, eu gosto disto e sei costas Não compensa o beat do que gravaste a outras costas Voltei, volta ao beat com o big do real shit A fazer o impossível, parece impossível, beat Eu sei que sim, mas deve-se a todos vós No final dos concertos sou eu que vos estou de prazo Eu que vos estou de prazo Não, não! Eu sei que sim, mas deve-se a todos vós Legenda Adriana Zanotto